Na beira da loucura é sinistro, o maluco tranquilo é a beira do mar A rotina é tortura, bicudo e cascudo não pode se abater Em plena varretura está sempre astuto, atento a tudo estar Pois a vida é dura, luta de tudo e gosta de te bater Consequência da escolha dos atos é igual as folhas que caem no outono A ciência da vida na encolha do prato ainda existe a fome Consciência é chata, quando seus atos só age pra estar no trono Decadência é uma bolha de morte, tranquila ela chega com sono Ela chega com sono A solidão não é pra você, dance, dance Me diz então o que fizeram a você, dance, dance A solidão não é pra você, dance, dance Me diz então o que fizeram a você, dance, dance A distância do sonho é medida conforme sua forma de acreditar Muita coisa aparece no seu caminho, dificulta você A ausência ou a soma, quem chega, quem some, assume, assume sonhar Mais difícil que seja, acredita, tem gente que não tem o que comer Dia a dia é loucura, muita correria pra lá e pra cá Quando a luta é movida com muita vontade é força pra correr Responsa, responsa, amigo da onça tem em todo lugar Valoriza quem gosta, quem sempre está por perto de você Com sono ela chega com sono A solidão não é pra você, dance, dance Me diz então o que fizeram a você, dance, dance A solidão não é pra você, dance, dance Me diz então o que fizeram a você, dance, dance A solidão não é pra você, dance, dance